Tocha Ela é melhor que não E a lágrima caiu quando eu vi a traição Desliga esse DVD Joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram A legenda bate o bailão Quero distância de você Para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir Não te quero mais não Desliga esse DVD Primeira faixa, ô Segunda faixa, desejo Terceira faixa, amor Na quarta faixa, deu erro A quinta faixa pegou Era melhor que não E a lágrima caiu quando eu vi a traição Desliga esse DVD Joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram A legenda bate o bailão Quero distância de você Para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir Não te quero mais não Não te quero mais não E liga esse DVD Joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram A legenda bate o bailão Quero distância de você Para te ver com meus irmãos Para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir Não te quero mais não Desliga Vê só Não vou te colocar em B.O. Ideia só É que minha cabeça deu nó Antes de falar de amor Tu tem que ver o risco É que meu coração é área de perigo Vou te falar Não tô pensando em namorar Vai te assustar Nosso lance não vai acabar O amor deixou feridas E uma cicatriz Mas nossa história pode ter final feliz Fala Isso tá parecendo novela E nem tem roteiro Essa conversa Não quero ser ruim E só pensa em mim Você decide se ficar Me torna Isso tá parecendo novela E nem tem roteiro Essa conversa Não quero ser ruim E só pensa em mim Você decide se ficar Vê só Não vou te colocar em B.O. Ideia só É que minha cabeça deu nó Antes de falar de amor Tu tem que ver o risco É que meu coração é área de perigo Vou te falar Não tô pensando em namorar Vai te assustar Mas nosso lance não vai acabar O amor deixou feridas E uma cicatriz Mas nossa história pode ter final feliz Fala Isso tá parecendo novela E nem tem roteiro Essa conversa Não quero ser ruim E só pensa em mim Você decide se ficar Então fala Isso tá parecendo novela E nem tem roteiro Essa conversa Não quero ser ruim E só pensa em mim Você decide se ficar Procurei Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Notor Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Quem vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Isso ela é que eu canto Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Quem vai valer a pena Quem vai valer a pena Mudar essa cena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você É que eu canto E eu tô aqui Olá Vamos recomeçar Sei lá Queria te falar Tá aí Esse é meu celular Liga Só pra eu te escutar Vou me explicar O porquê que cê foi Eu juro que dessa vez Não Mas cê partiu Sem mais O questionamento Continue então Diga Quando foi Que a gente se perdeu Será que foi Quando a gente Se desentendeu Se tem um Culpa Diz O que que aconteceu E diz Qual o problema Que a gente Não resolveu Diz Que seu coração É meu E ninguém tira Que eu te digo O mesmo Acredite Não é mentira Mas se não for isso Tudo bem O mundo gira O jogo É assim Mas sempre virá Me diga o porquê De ter ido embora O porquê De não voltar agora Se der pra responder Não me ignora Não entendi O porquê Até agora Me diga o porquê De ter ido embora Ai O porquê De não voltar agora Se der pra responder Não me ignora Não entendi O porquê Até agora Se você quiser Se você quiser Eu volto a te procurar Ainda tá no mesmo endereço Hum Você não olha o celular Mas vai tá em casa Eu conheço Meias curvas do teu corpo Se eu olhar não engana Beija meu pescoço Deita na minha cama Pra lembrar daquele dia chuvoso Pra fazer Pra fazer Aquele amor gostoso Me diga o porquê Me diga o porquê De ter ido embora O porquê De não voltar agora Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Me diga o porquê Eu não entendi o porquê Eu não entendi o porquê Eu não entendi o porquê Lequinho Campo Os contadinhos não adianta Se minha mente só desanda Não dá pra esconder Não dá pra esconder Quanto lembro você Você na minha cama Dizendo que me ama Fazendo acontecer Fazendo acontecer Porquê fui te perder Porquê A fumaça do beck rola E o meu peito chora Juntou com a fumaça Vai embora Solidão É porque ela não tá comigo Que eu corro o perigo Perdi a postura Boa coração A fumaça do beck rola E o meu peito chora Juntou com a fumaça Vai embora Solidão É porque ela não tá comigo Que eu corro o perigo Perdi a postura Por coração É porque ela não tá comigo É porque ela não tá com saudade É porque ela não tá com saudade Você na minha cama, dizendo que me ama Fazendo acontecer, por que fui te perder? Por que? A fumaça do beck rola e o meu peito chora Junto com a fumaça vai embora a solidão É porque ela não tá comigo, que eu corro o perigo Perdi a postura, pôr o coração A fumaça do beck rola e o meu peito chora Junto com a fumaça vai embora a solidão É porque ela não tá comigo, que eu corro o perigo Perdi a postura, pôr o coração A fumaça do beck rola e o meu peito chora Junto com a fumaça vai embora a solidão É porque ela não tá comigo, que eu corro o perigo Perdi a postura, porra, coração Aqui o Campos Júlia Santos Nos conhecemos, nos beijamos, amamos E o que era a aventura invadiu o meu coração Eu estava distraído, o coração desprevenido Acelerou quando eu peguei na sua mão Não sei se é a primeira vez assim te amou Mas tô apaixonada, eu logo vou te amar É só lembrar teu beijo, teu calor Eu fiz toda a arrepiada, quero te beijar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai O coração já tá sabendo, a lua e a mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai, vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai? Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai, vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai? Porque somos a dança, a vilão, o raio e o mar Nos conhecemos, nos beijamos, amamos o que era Aventura invadiu o meu coração Eu estava distraído, o coração desprevenido Acelerou quando eu peguei na sua mão Não sei se é a primeira vez que eu senti amor Mas tão apaixonada, eu logo vou te amar É só lembrar teu beijo, teu calor Eu fico toda arrepiada, quero te beijar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai, vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai? Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai, vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai? Porque somos a dança, a vilão, o raio é o mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai no amor, vai no amor, ah como vai? Vai no amor, vai no amor, eu sei que vai Vai no amor, vai no amor, ah como vai? Porque somos a daça, vião, a voa e o mar É que ocampou Foi louco demais o que aconteceu Só que agora me disse adeus Será que já tem outro alguém? Fui bobo demais em acreditar Mas você só quis me usar Não me amou Só quis brincar com o meu coração Então esquece amor Que eu não vou mais correr atrás Vou fingir que nunca te amei Mas te quero Eu sei que o mundo gira e eu vou Dando as voltas que o mundo dá Quem sabe um dia eu vou te encontrar Eu espero Foi louco demais o que aconteceu Foi louco demais o que aconteceu Só que agora me disse adeus Será que agora me disse adeus Será que já tem outro alguém? Fui bobo demais o que aconteceu? Fui bobo demais em acreditar Mas você só quis me usar Não me amou Só quis brincar com o meu coração Então esquece amor Então esquece amor Eu não vou mais correr atrás Vou fingir que nunca te amei Mas te quero Mas te quero Eu sei que o mundo gira e eu vou Dando as voltas que o mundo dá Quem sabe um dia eu vou te encontrar Quem sabe um dia eu vou te encontrar Eu espero Eu espero Então esquece amor Eu não vou mais correr atrás Vou fingir que nunca te amei Mas te quero Eu sei que o mundo gira e eu vou Dando as voltas que o mundo dá Quem sabe um dia eu vou te encontrar Mas te quero Eu sei que o mundo gira e eu vou Dando as voltas que o mundo dá Quem sabe um dia eu vou te encontrar Mas te quero Ainda não entendo Ainda não entendo O que você fez comigo Quero saber e penso Quero saber e penso O porquê que eu fiz para merecer isso Parece um pesadelo Que nunca vai acabar Meu Deus que desespero Tô querendo acordar Só eu sei o que faço Pra poder aguentar Outra pessoa desistia em meu lugar Só você que nunca vai reconhecer O que faço por você O que aguento por você O que é palhaçado e falatório de você O que cê perdoa O que sabe aprontar É melhor outra pessoa Pra botar em meu lugar O que faço por você O que aguento por você O que é palhaçado e falatório de você O que cê perdoa O que sabe aprontar É melhor outra pessoa Pra botar em meu lugar Ainda não entendo Ainda não entendo O que você fez comigo Quero saber e penso Quero saber e penso O porquê que eu fiz Para merecer isso Parece um pesadelo Que nunca vai acabar Meu Deus que desespero Tô querendo acordar Só eu sei o que faço Pra poder aguentar Outra pessoa desistia em meu lugar Sou você Só você que nunca vai reconhecer O que faço por você O que aguento por você O que é palhaçado e falatório de você O que cê perdoa O que sabe aprontar É melhor outra pessoa Pra botar em meu lugar O que faço por você O que aguento por você O que é palhaçado e falatório de você O que cê perdoa O que sabe aprontar É melhor outra pessoa Pra botar em meu lugar O que faço por você O que aguento por você O que é palhaçado e falatório de você O que cê perdoa O que sabe aprontar É melhor outra pessoa Pra botar em meu lugar Calcinha de renda Com minha camisa de time Mantendo a postura Esse é meu fetiche A luz da lua Ninguém me segura Meu corpo colado Juntinho ao seu Que tremenda loucura Me derreto inteiro E pensar em nós dois E você Toda nua Toda nua Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Leque Leque no campo Calcinha de renda Com minha camisa de time Mantendo em mim Mantendo a postura Esse é meu fetiche Esse é meu fetiche A luz da lua Ninguém me segura Meu corpo colado Juntinho ao seu Que tremenda loucura Me derreto inteiro E pensar em nós dois E você Toda nua Toda nua Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda É que o campus É que o campus Eu e você Tem tudo a ver Quando eu te vejo Eu desperto o desejo Se a gente briga Não tem igual Ficar mais linda Fora do normal Com a cara de mau Sintônia louca Teu jeito me enlouquece Nosso clima febre Fico imaginando I love de novo Se ela me pede Acende esse beck Tô castelando nessa louca Que me deixa louco Nós dois juntinho só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina Que cê tá por cima Mesmo sem clima Ela me excita Tô castelando nessa louca Que me deixa louco Nós dois juntinho só dá amor gostoso Não tem que negotiate To castelando nessa mina Que cê tá por cima Mesmo sem clima Ela me excita Com a cara de mau, sintônia louca Teu jeito me enlouquece, nosso clima febe Fico imaginando, I love de novo Se ela me pede, acende esse beck Tô castelando nessa louca, que me deixa louco Nós dois juntinho só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina, que cê tá por cima Mesmo sem clima, ela me excita Tô castelando nessa louca, que me deixa louco Nós dois juntinho só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina, que cê tá por cima Mesmo sem clima, ela me excita Tô castelando nessa louca Que me deixa louco Tô castelando nessa mina Que cê tá por cima Mesmo sem clima ela me excita Tô castelando nessa louca Que me deixa louco Nós dois juntos só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina Que cê tá por cima Mesmo sem clima ela me excita Mentirá olhando na minha cara E eu só confiei em ti Não tá com a consciência pesada Não sei como conseguiu dormir Tudo bem Então foi tudo em vão Tu só usou meu tempo e feriu meu coração Não vai fazer eu revidar Esse erro que tu planta amanhã Te faz chorar Não que eu esteja te desejando mal Mas tu sabe do final Mas tu sabe do final Tu vai sair Mas lembra de mim E ver que não é o lugar Não que eu esteja te desejando mal Mas tu sabe do final Tu vai sair Tu vai sair Mas lembra de mim Mas tu sabe do final Tu vai sair Mas lembra de mim E ver que não é o lugar Que te faz feliz Não que eu esteja te desejando mal Não que eu esteja te desejando mal Mas tu sabe do final Tu vai sair Mas lembra de mim E ver que não é o lugar Não que eu esteja te desejando mal Mas tu sabe do final Que nunca falte amor entre você e eu Animado com tudo que Deus prometeu Mirando nas ideias que você já deu É isso aí Confia em mim Eu sei que tá difícil acreditar no amor Mas pode botar fé que eu sei do teu valor É isso aí Só tenta me ouvir Pode apostar que eu te quero bem Não vou te trocar nesse mundo por ninguém Nem adianta Quando se ama Até tua marra preta me encanta Pode apostar que eu te quero bem Não vou te trocar nesse mundo por ninguém Eu sou teu amigo Tu és meu abrigo Aceita se casar comigo Eu sei que tá difícil acreditar no amor Mas pode botar fé que eu sei do teu valor É isso aí Só tenta me ouvir Pode apostar Pode apostar que eu te quero bem Não vou te trocar nesse mundo por ninguém Eu sou teu amigo Tu és meu abrigo Aceita se casar comigo Pode apostar Pode apostar que eu te quero bem Não vou te trocar nesse mundo por ninguém Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Tu és meu abrigo Aceita se casar comigo Eu sou teu amigo